Tá valendo o DJ Luca? Sabe por que nós vem mandar? Nós sacudiu sua mente Nós que desbravamos as peças Já tá tudo de repente Acontecendo muito diferente E assim nós vem mudar Dá pra modernizar Só pra ver no que vai dar E o DJ Luca soltou o tambor E o Lom começa a improvisar Manda mandando, já chega rimando Tu tá ligado pra te impressionar se tu olhou Tá gostando? É o Lom que tá cantando Moleque tá estourando É só moleque doido Que representa o comando É o que tá o comando É o que tá o comando É o bonde pesado que parte pros bares Fecha logo os camarotes Tá ligado que é o bonde que parte pros bares Fecha logo os camarotes Nós tem várias garrafas de palantar Né, toma o laptop E nós coloca o futebol na mesa Tu tá ligado que é tudo à vontade Melhor sobrado que faltar Porque com nós é só humildade Coloca a gente, não se arrepende Tu tá ligado, tu vai conhecer É só moleque bolado que tira um lazer Na RDC Na passinha, noite e dia Nós tá boladão cantando Olha acima só Que o Lom tá soltando Nós que tá puxando o bonde Aqui dá quebrada na corda E depois falou que não dava Dá valor pro Lom E a revelação bateu no peito Corresponde É a nova que chegou em 2011 É o retorno do bonde É o retorno do bonde Sabe tá descontrolado Tu tá ligado que é 2011 É o retorno do bonde O bonde vai ganhar de bala E a pensador Cantando chiquedade Tá descontrolado Tá descontrolado Tá descontrolado Essa é a visão, visão, visão 3 Já falei Essa é a visão, é a visão 3 Eis aqui nasci, eu vou crescer E se derram morrer Mas eu tô cantando a visão 3 Pra você